Fá fá fó 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 se eu não fui fiel ao amigo dele já problema amigo dele Nem sei sim nem sei sim Eu falo que você é isso aqui ó é isso aqui ó Se você me agredir de novo te�� Música 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 Ai, quem foi? Fui eu! Fala! Fui eu! Fala! Fui eu! Fala! Fui eu! Para com isso! Música 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 Música